Quase um ano de espera por uma cirurgia e o tumor na cabeça da Leisimar não para de crescer. Ele está alojado na hipófise, uma glândula responsável pela produção de diversos hormônios fundamentais para o desenvolvimento do corpo. O maior problema é que o tumor está comprimindo o nervo óptico e tirando a visão da dona de casa. Ela só percebeu a doença quando foi tentar tirar a habilitação. Eu fui mudar a categoria da minha carteira e lá eu não passei no exame de vista porque eu descobri que eu não estava enxergando quase nada do olho esquerdo. Estou enxergando 10% só. Aí o médico já pediu porque ele viu que o meu olho não tinha nada, que poderia ser um tumor de hipófise. E foi isso que aconteceu. Eu fiz a ressonância e ele descobriu. Leisimar tem apenas 10% da visão do olho esquerdo e o direito já começou a ficar comprometido. A dona de casa também ganhou 40 quilos, já que a hipófise tem relação hormonal. A cirurgia de retirada do tumor é feita pelo SUS, mas depois de um ano de espera, ainda não tem prazo para acontecer. Leisimar é mãe de uma adolescente de 17 anos e também das trigêmeas de 4 anos de idade, Maria Alice, Yasmin e Kailane. Com a doença avançando, tem ficado cada vez mais difícil cuidar da família e voltar a trabalhar, um desejo que ela tem. Sua vida vai passando, você vai vivendo em função só disso, só de correr atrás de exame, de consulta, de solução e nada é feito. E desiste mesmo, eu sinto dor, eu vou para o quarto, fecho a porta. E aí é meu esposo, minha filha que cuida das pequenas até dar uma melhorada, porque não dá. É muito forte a dor, chega a dar ânsia de volta. Leisimar é um daqueles exemplos de honestidade. A dona de casa, que hoje vive apenas da renda do marido, que faz bicos na construção civil como servente de pedreiro, já recebeu, por engano, um depósito na conta de mais de 2 bilhões de reais. Uma quantia muito superior ao que ela precisa para pagar a cirurgia, que custa 60 mil reais. Ela não pensou duas vezes e procurou o banco para devolver o dinheiro. Eu estava com um saldo negativo de 400 reais, 400 e poucos reais na Caixa Econômica. E aí a Caixa Econômica depositou, por engano, 2 bilhões, 289 milhões e alguns reais na minha conta. Aí eu vi, no dia bem cedinho, era um feriado, esse dinheiro ficou na minha conta por três dias. E assim, a gente não comentou com ninguém, porque eu fiquei até com medo. Aí, quando foi na segunda-feira, eu fui na Caixa Econômica rápido já, já para poder falar com a gerente, para poder devolver, para ver o que foi, que com certeza foi um erro, porque aquele dinheiro não era meu. E falei com ela e ela, à tarde, eles retiraram da minha conta. Foi isso que aconteceu. Leizimar, se fosse hoje, você precisando de mais, de 60 mil reais para a sua cirurgia, você devolveria, fazia da mesma forma, o que você faria? Com certeza devolveria. Antes, na época, minhas meninas trigêmeas estavam com... não tinha nem um ano. E eu não peguei, eu precisava de fralda, precisava de leite, precisava de tudo. Eu não peguei. Por isso, a ajuda de quem está acompanhando essa reportagem é fundamental para colocar fim ao sofrimento dessa mãe, que só quer ver as filhas crescerem. Uma vaquinha virtual foi criada esta semana para ajudar a pagar a cirurgia de retirada do tumor. Qualquer valor é bem-vindo. Você que está me assistindo, se puder contribuir com essa vaquinha online, é uma cirurgia cara, eu não tenho condições de fazer, e eu preciso cuidar das minhas filhas e eu conto com a colaboração de vocês. Um pouco que seja, já ajuda, porque juntando de pouquinho em pouquinho se torna muito, né?